E aí galera, show papai, Marcos Montes na área com mais um vídeo aí pra vocês Galera, eu tô com uma dúvida aí, eu preciso da ajuda de vocês Vem comigo, vem ver isso aqui, venha E aí galerinha, olha aí galera, olha isso aí aqui galera Ficou pronta agora essas duas, tá indo viajar daqui a pouquinho pro interior Pra fazer um vídeo aí pra interagir com a galera Tirar uma dúvida aí com vocês Ó, olha essas belezinhas aqui galera A dúvida é o que, Marcos? E aí galera, a dúvida é vermelha ou azul? Tem quem aguente Ó, as bichinhas bonitas, viu? Quando colocamos elas aqui fora, eu falei, meu, vou fazer um vídeo agora Aqui eu não aguentei não, tem quem aguente não As bichinhas são bonitas demais As duas edições especial, Marcos Montes Com pisquinha de LED Olha aí, sabe? Aquele flexível, velho Não quebra Tem quem aguente? Rapaz, vem e comenta aí embaixo Azul ou a vermelha? Edição especial Mobi com pisca E buzina A buzina aqui em cima Marcos Montes Filtrinho de combustível Carburador Esportivo Exclusivo aqui do Marcos Montes Esse carburador E vai Ela vai dar o maior desempenho Que ela Que esse motor pode oferecer Pra você Quando tiver essa subida aí Na sua cidade Ou no sítio Onde o senhor mora Ou a senhora Ela vai subir Viu, menino? Aqui sobe Verdade, viu? Aonde um carro humil subir Essa mobilete sobe Com uma pessoa Lógica Até 100kg Olha aí Azul Ou a vermelha Rapaz Comenta aí embaixo Deixa o like Quer comprar? Chama o Marcos Montes No zap, papai No zap é o 9 6874 7088 É show, papai Completinha Me chama no zap Enviamos pra todo o Brasil Olha lindas 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 Meu Deus Lá na cidade De Já já eu lembro São Carlos Lembrei E essa aqui Tá indo Pra o nosso amigo Arnaldo Lá em Guará As duas aqui Vai pro interior De São Paulo Elas agora Vão pra caixa Nós vamos embalar Vou mostrar pra vocês Aí na sequência Elas embaladinhas Na caixa Pra chegar Inteirinha Na casa do cliente Vai pro transportadora E aí Azul Ou vermelha Deixa o like Comenta aí embaixo Endereço aqui do Marcos Avenida Antônio Marcos Figueira Número 205 No centro de Suzano Aqui em São Paulo Na Dona Leste de São Paulo Na nossa loja Marcos Motos A galera Buzinando Que eles sabem Que eu tô gravando Então é isso aí Gente Mobilete Eles são especial Com pisca Com buzina Com filtro de combustível Com carburador esportivo Exclusivo Só o Marcos Motos Tem isso É segredo Eu não conto pra ninguém Pra ela dar O maior desempenho Que esse motor Pode oferecer Em questão de força Ela vai subir Qualquer subida Ó No carro meu Subir Essa sobe Com uma pessoa No máximo Até 100 quilos Sabe E aí Lindona Né gente Olha essa azul Falar a verdade Eu amo azul Rapaz Eu sou gremista Eu sou gremista Então gosto da azul A minha cor preferida E a sua Tá linda hein Essa edição especial Olha esse pisca Que chique papai Ó Não quebra Completinha Você vai comprar aqui Com o Marcos Motos Agora eu vou mostrar Pra vocês Elas na caixa Embaladinha Beleza Show papai Vem comigo Marcos Motos Maior vendedor De ciclomotores Do Brasil Vamos ver Elas agora Embalada Vamos Olha aí gente Linda 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 Comenta aí Deixa o like Inscreva aqui no canal Compre com segurança Compre com Marcos Motos Azul Vermelha Menina Eu vou de azul E você Chama no zap Vamos ver elas aqui Na caixa Tá aí galera Ó Azulzinha aqui Já embalada Pessoal terminando De embalar elas Bem protegida Retrovisores A parte Tudo bem embalada Bacarinha hein Então Compra com segurança Compra aqui com Marcos Motos Ó Receba em casa Seu produto Um produto Um produto Exclusivo Aqui Diferenciado Carburador Diferente Filtro de combustível Diferente aí Dos concorrentes Carburador Super esportivo Completinho É show Carburador Da NASA Esse Aperta aí Acelera aí Bem embalado Então gostou do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Aqui é show papai Esse bando de vagabundo Aqui trabalhando Trabalha Vagabundo É brincadeira Os meninos São trabalhador Nem todos Nem todos Olha aí galera Só pra vocês Matar curiosidade Como que vai Bem embalado Uma caixa de metal A gente usa uma caixa Que vem as motos Pra pôr a mobilete dentro Então é isso aí gente E como sempre Fé no pai Que o mal cai Porque nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos prepara Valeu papai Chama menino Uh